As audiências públicas realizadas nesta quarta-feira sobre o projeto para concessão do Serviço Autônomo de Saneamento em Governador Valadares. A princípio, o evento havia sido adiado para que fosse aberto à população valadarense. Às seis da tarde, teve início a segunda audiência do dia. O repórter Ivan Duarte e também o cinegrafista Hector Nascimento acompanharam. Pouco tempo antes do início da audiência pública, grande parte das pessoas se posicionou contra a concessão do SAAI. O encontro para apresentar o projeto com estudos técnico, econômico-financeiro e jurídico, que concede os serviços de saneamento básico de Governador Valadares à iniciativa privada pelos próximos 30 anos, começou às 10h30 da manhã. Uma das queixas dos representantes da população, que não apoiam a medida, foi uma suposta falta de investimento na autarquia durante a atual gestão. Josias é funcionário do SAAI desde 2012 e denuncia que o SAAI teria deixado de receber recursos a partir do ano de 2016. Se vê pouco investimento, pouca visão a respeito do melhoramento da empresa, tá? E aí não sei qual o intuito disso, mas hoje a empresa se encontra quase em sua totalidade, é sucateada, sem recursos para prestar um serviço de maior qualidade. O prefeito contrapôs a afirmação do funcionário. Ele garantiu que a autarquia tem orçamento próprio, que é de origem da cobrança das contas de água. André Merlo disse ainda que essa arrecadação deve ser suficiente para gerir o bom funcionamento. Ela tem que ser autossuficiente, ela cobra água e esgoto da população para investir e hoje ela não tem essa capacidade. Então tem um orçamento em torno de 100 milhões de reais, esse orçamento é para cumprir o custeio, ou seja, folha de pagamento e manutenção. A manutenção, todos os valadarenses sabem que não está sendo feita a contento, nós temos muito buraco na cidade que é originário da autarquia, do SAAI, que não consegue tampar esses buracos. Então veja bem, se o SAAI não está conseguindo tampar os buracos e trocar 150 quilômetros de rede que temos ainda de amianto e investir mais de um bilhão de reais para resolver o saneamento. Então isso é uma coisa impossível, a prefeitura tem o seu orçamento, mas esse orçamento não é para investir no SAAI, poderia se tivesse sobra, mas nós não temos sobra no orçamento. Então isso tudo tem que ser bem entendido. O que eu não posso entender é que não houve uma audiência pública para discutir se faz ou não faz o negócio. Quer dizer, eu vim pensando que seria isso, discutir com a população da cidade para dispor de um patrimônio e um bem municipal. A audiência realizada durante a manhã foi a primeira. Um segundo encontro acontece ainda nesta quarta-feira, a partir de seis da tarde. A exigência foi uma decisão judicial para que a reunião contemplasse a população que não pôde comparecer mais cedo. O secretário de Planejamento falou a respeito da expectativa de prazo para que o leilão do SAAI aconteça na Bolsa de Valores em São Paulo. A audiência estava marcada para 15 de fevereiro e foi necessário alterar a pedido da justiça que a gente desse mais tempo para todo mundo discutir o assunto e a gente achou pertinente e atendemos a solicitação da justiça e hoje vamos fazer duas audiências para dar mais transparência no projeto e mais oportunidade para que a população participe do processo. O prefeito André Merlo também foi questionado sobre as preocupações demonstradas pelos representantes da população. Entre elas, o que será feito com os funcionários efetivos e a conta de água? O valor vai aumentar? O que tem acontecido no Brasil e afora é que a exigência do investimento é tão rápida que esse funcionário acaba sendo absorvido pela própria empresa. É claro, os efetivos a prefeitura tem responsabilidade, se eles não quiserem ficar na empresa e a empresa também não os quiser, a prefeitura tem que assumir os efetivos que eles têm toda a garantia e isso nós vamos fazer, estamos preparados para isso. Agora, o contratado cabe à empresa, a necessidade da empresa. Então, nós temos 700, metade efetivo e metade contratado. A gente vai fazer um trabalho de qualificação também desses contratados para que a própria empresa, que hoje a gente sabe que está faltando mão de obra na cidade, possa assumi-los. Eu tenho certeza que vai gerar muito mais emprego do que demissões, como estão comentando aí. Quem ganhar o leilão já sabe que não pode aumentar a tarifa, a não ser a correção inflacionária. Deve ser o IPCA, que geralmente é o IPCA. Então, não tem aumento de tarifa durante 30 anos. A principal fonte de receita do SAAI é o dinheiro que vem das contas de água. Quem elaborou o projeto aposta em gestão eficiente para cumprir as metas de arrecadação. Há uma melhor eficiência da execução. E nessa eficiência da execução você tem a economia e aí o lucro da concessionária. Importante pensar que o seguinte, durante muitos anos a concessionária vai investir muitos recursos. Então, o retorno, o chamado payback desse projeto, é lá na frente. Então, ele vai primeiro investir. Ao longo dos anos ele vai recuperando esse investimento para totalizar os 30 anos de execução de contrato. Vamos então atualizar as informações sobre esse assunto aqui em Governador Valadares. Como o repórter Ivan Duarte informou, a primeira audiência foi realizada pela manhã, às 10h30. A segunda audiência começou às 6h da tarde e ainda está em andamento. Qualquer novidade sobre esse assunto ainda nesta edição do MG Record, a gente atualiza para você. Caso contrário, somente amanhã no Balanço Geral, às 11h50 com o Nicomedes Felício.